Olá pessoal, este é o canal Brasil Notícias, eu sou o Rigo Vifagundes, nós estamos de volta trazendo mais informações aqui pra você. Se liga aí no canal, gente, é o seguinte, se inscreve, compartilha, ajuda a gente com aquele apoio bacana que vocês são os melhores. Pessoal, é o seguinte, vamos começar falando hoje de Jair Messias Bolsonaro, a recuperação do presidente que está internado no hospital Albert Einstein. Então vamos lá. Bolsonaro deve ter alta até quinta-feira, diz assessoria. O presidente Jair Bolsonaro teve a previsão de alta mantida para entre quarta-feira, seis e quinta-feira, sete, desta semana, informou a assessoria de imprensa da Presidência da República. Quer dizer, daqui pra quinta-feira, Bolsonaro provavelmente está voltando pra casa, pra Brasília, no caso, né? Bom, ele se mantém hoje, quatro, em repouso, sem compromissos e com visitas restritas. Bolsonaro, que está internado há oito dias no hospital Albert Einstein, na capital paulista, passou por avaliação médica esta manhã, que não apontou alterações no seu quadro de saúde. Está tudo ok. Ele continua usando a sonda náuseas e vômitos, o que, de acordo com a assessoria da Presidência, já era esperado, uma vez que Bolsonaro passou por três cirurgias de grande porte, em apenas quatro meses. Segundo a assessoria, a tomografia feita no domingo, três, mostrou que o presidente não teve complicações cirúrgicas e descartou a necessidade de nova cirurgia. A esposa Michele Bolsonaro e o filho Carlos Bolsonaro continuam na companhia do presidente. Bom, gente, está aqui a matéria, daqui pra quinta-feira, né? Entre quarta e quinta, o presidente está saindo do hospital e voltando pra casa e provavelmente semana que vem estará em Brasília. Quer dizer, em Brasília já vai voltar pra casa, que é em Brasília, né? Mas, vamos dizer assim, no seu gabinete presidencial normal, né? Acredite-se mais ou menos semana que vem. Bom, vamos continuar trazendo as informações, deixando você ligadinho no que acontece no Brasil e na política. Canal Brasil Notícias trazendo a informação até você.